Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, professor de História e de Literatura Clássica de vocês, se bem que eu não estou trabalhando aqui uma obra clássica da literatura, mas uma obra bastante interessante, uma obra que tem um tema extremamente atual, certo? E como eu já falei para vocês, a literatura ela fala sobre a realidade humana, ela fala sobre os problemas humanos, sobre os conflitos humanos, sobre a existência humana, beleza? Então aqui eu já vou dar início hoje à página 14, hoje eu quero fazer aqui, quero trabalhar aqui a página 14 com vocês, quero trabalhar aqui a página 15 com vocês e da página 15 eu vou pular para a página 18 com vocês, beleza? Lembrando que a obra aqui em questão corrupta ela é dividida em várias partes, beleza? E a parte que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, a primeira parte que eu trabalhei com vocês, a gente trabalhou constrangimento, certo? Aqui a gente trabalhou, né? E foi bem interessante que a gente adentrou, né? Nesse conceito de constrangimento, o que significa ser constrangido, né? Ações, né? Interessante aqui que o autor, ele mostra, né? Ele mostra, né? Como determinadas ações que parte do outro, que parte da alteridade, essas ações, né? Pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um olhar, certo? Que isso causa constrangimento. E no caso aqui é que se refere a Emert, né? O filho do, né? O Emert que descobre que seu pai, ele é um corrupto, ou seja, um grande fraudador da previdência social, beleza? E o filho, aqui no caso o filho está, né? Aliás, o filho, né? Está sofrendo as consequências das ações de seu pai. Agora, quando chega a parte do constrangimento aqui, a gente vai partir para Cecília, né? Quem é Cecília? Cecília, uma mulher, né? De 39 anos, certo? Que não amava, né? O seu esposo, mas aprendeu a gostar, certo? E com ele, o seu casamento foi marcado no sentido de se livrar, de sair, certo? Da sua casa, de sair da presença de suas irmãs. Porque as suas irmãs, e é bem interessante ao ler, né? E isso é interessante, né? A gente fazia a chamada literatura comparada, né? E lendo essa parte do nosso romance em questão, me lembrei muito de uma peça de Sartre, que se chama Entre Quatro Paredes, né? Quando uma das personagens da peça diz que o meu inferno é o outro, né? E no caso aqui de Cecília, né? O que atormentava ela, o que incomodava ela, o quanto que as suas irmãs, né? Era um inferno para ela. Inferno no sentido de serem pessoas desagradáveis, no sentido de serem aquelas irmãs que não são amigas e sim aquelas irmãs que maltratam, que xingam, que humilham e assim por diante, certo? E é essa situação que o outro causa para com a gente, é que isso se torna um inferno. Aqui no sentido de ser algo que é ruim, no sentido de que algo que nos atormenta, não é bom, certo? Nesse sentido. E isso é o que a gente chama de literatura comparada, né? Estamos aqui lidando com literatura que é arte e eu me lembrei muito dessa peça do Sartre, que foi um dos grandes filósofos, né? O filósofo mais conhecido da França do século XX, que além de ter sua obra filosófica, também escreveu peças de teatro, ele foi professor da história do teatro, ele foi professor, escreveu romances também e assim por diante. Então, ao ler o que Cecília passou, eu me lembrei muito dessa peça do Sartre, Entre Quatro Paredes, quando as personagens dizem que o meu inferno é o outro, porque é o outro que me causa mal, né? O outro pode inventar uma mentira sobre mim, o outro pode, né? Eu convivendo com o outro entre quatro paredes, pode ser extremamente bom, mas pode ser, né? Pode ser algo que a gente possa suportar, mas também pode ser algo ruim, muito ruim, muito ruim, a ponto, né? Desta convivência, né? Ser uma convivência extremamente negativa, ser essa convivência que nos causa o mal, beleza? Então vamos lá. E Cecília, né? E Cecília e essa parte do conflito, né? O conflito aqui, a palavra conflito, né? Que pode significar um choque, que pode significar esse enfrentamento, né? Vocês se lembram que o filho foi constrangido, mas Cecília não tem o quê? Cecília não tem estrutura, né? Saiu de uma casa para se livrar das irmãs e agora vem um conflito, choque que a personagem vai ter com a sua própria família, com o seu próprio pai, com a sua própria irmã, certo? E com as pessoas que conhece ela, beleza? Então, agora é a parte do conflito, desse choque, desse enfrentamento e ela não tem estrutura psicológica para poder enfrentar tudo isso. Lembra-se que nem Herbert sabia do que o pai fazia e também, muito menos, ela sabia que seu marido era um corrupto, mas ela está, tanto o filho quanto ela, está sofrendo pelas consequências do marido, beleza? Aí o pai liga, o pai liga, a irmã vai até a casa dela, como se Cecília tivesse culpa, certo? Sobre o que o seu marido fez, como se ela tivesse culpa, tivesse responsabilidade. Lembrando aqui, vamos voltar a um conceito de responsabilidade, né? Que é um conceito, né? Que a gente discute muito na filosofia política. Eu não posso me responsabilizar pelas... Eu só posso me responsabilizar pelo aquilo que eu fiz. A gente não pode se responsabilizar... Você não pode se responsabilizar pelo aquilo que o seu pai fez. Você não pode se responsabilizar pelo aquilo que o seu irmão fez. Beleza? Só podemos ter responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Responsabilidade, certo, é quando eu reconheço uma ação como sendo minha. Aí o pai, né? Aí no caso aqui na página 15, duas partes aqui que eu gritei pra vocês, né? Já não havia nenhum lugar em que se sentisse bem. No caso, Cecília. Nenhum lugar mais. Ela não se sentia bem em casa. Ela já não mais se sentia bem no supermercado. Já na outra parte, lá a frase final diz assim, ó. A sensação de esmagamento foi simplesmente inevitável. Justamente devido à pressão social sobre ela. E essa pressão social sobre ela, embora ela não tenha responsabilidade sobre o que o marido fez, né? Então, a sensação foi desmagamento e foi simplesmente inevitável. Beleza? E aqui, né? Aqui na página 16, quero ler pra vocês somente o último parágrafo, né? No último parágrafo. O marido, e vinha com um fantasma rabugento, nervoso, calado e rancoroso, né? Porque o marido, sim, foi o fraudador. Ele é que tem que responder pelo aquilo que ele fez. Herbert, né? Que foi extremamente constrangido na escola, né? Pelos amigos. Mandava pelos cantos, cheio de olheiras e com a cara de quem carregava todos os pecados do mundo nas costas, magras como as dela. A filha Denise parecia distante de tudo. E só queria saber de comprar, gastar-se de vestir com a sua adolescência. Você viu que o Herbert sofre, Cecília sofre e a filha não está nem aí. Beleza? Ou seja, algo que acontece, como isso é relativo, certo? Você viu que isso afetou extremamente Cecília, isso afetou extremamente Herbert, mas Denise... Mas Denise estava lá no chó, fazendo compra, gastando-se de vestido, nem aí pelo que o pai fez. Beleza? Essa parte é muito importante para a gente refletir. Beleza? Principalmente no que se refere à questão da ética e à questão da moralidade. Beleza? Que depois eu vou adentrar nesse tema aí com vocês. Ok? Estava namorando e sabe-se lá mais o quê? Os amigos desapareceram. Na verdade, não eram tantos assim. Beleza? Então, vou ter que encerrar minha fala por aqui. Deem continuidade à leitura. Na aula que vem eu vou retornar essa questão do conflito de novo. A questão desse enfrentamento. A questão desse choque. Beleza? E não se esqueçam, meus amores, do conceito de responsabilidade. Beleza? A gente só pode... A responsabilidade, ela reside naquilo que a gente faz. Tem a ver com as nossas ações. Ninguém pode ser responsável pelo que o outro fez. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Nono ano. Tchau, tchau, meus amores.